E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, eu tô arrumando meu microfone E tô com mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez eu vou estar jogando Rainbow Six Siege Vamos ver se vai dar certo esse negócio de Rainbow Six Siege aí É meio difícil gravar o Rainbow Six, velho Porque é um jogo muito... é chato de... Como é que eu posso explicar, gente? É chato de ver quando você não joga, entendeu? Mas eu vou tentar fazer um negócio de bacana aí Vamos brincar um pouquinho, vamos ver o que que dá essa bagaça aí Deixa eu fechar minhas coisas aqui, porque... Fecha tudo e vamos pro Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege Vou bolar, vou bolar, vou bolar Vou bolar, vou bolar, vou bolar, vou bolar Aê garoto, vamos pro banco Uh! Difícil de dirigir, mano Uh! Oh, caralho Onde é que é mesmo? Nossa, eu me confundo todo, velho, nesse mapa aqui O drone localizou uma bomba Eu vou chegar por cima Eu vou chegar por cima Acho que tem ninguém em cima Boa Você localizou uma bomba Vá até lá e batiga É isso? Oh, quebra Como assim? O que que rolou? Explica isso aí Explica-me mais sobre isso Ah, esse cara tá de hack, velho Esse cara tá de hack, não é possível O que é esse cara, velho? Não, para Não, para Pode parar, velho Esse cara tá de hack, velho Não é possível Sentir cheiro de hack nesse trem? Não tem base não, velho O cara chegou mirando os caras tudo certinho Não, para, velho Tá errado, velho Tá muito errado isso aí Na boa Ah, velho Ah Véi, teve graça Me durou um minuto a rodada, velho Me durou um minuto a rodada E eu fui de frost de novo, velho Era pra não ter mudado Porque eu fui na outra partida de frost Não é bom Ok, a localização das bombas tá aqui Não, pra aqui não Deixa só um Uma frost aqui no meio E as escadas, velho As escadas são um canal pra poder Uff Ficou panga Aqui, ó Iniciando o diâmetro Repondo o novo carregador Carregando o novo carregador Carregando o novo carregador Só mais 10 segundos Ficou panga instalada na porta Aqui Beleza, vou panga aqui Agora eu vou panga bem aqui, ó Cadê o novo carregador? Não 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 Ninguém Safadinho Safadinho Vem aqui no olho pro lado de cá Nossa, que susto Pode vir sozinho esse doidão, né Deixa um flash aqui Só pra gente ficar de bobeira Esse cara foi aquele zalone que sai correndo sozinho Acho que é fodão Não Beleza Bloquei a porta aqui O que é isso, velho? Ah, não Para, velho Esse cara tá de brincadeira, velho Na boa Esse cara tá de brincadeira Não é possível, velho Não Não, não é possível Tá acontecendo alguma coisa errada com esse trem aí, velho Ou os caras são muito ruim Ou esse cara é muito hack, velho Na boa O que foi? Não é possível que os caras ficam tão mal posicionados assim, velho Na boa mesmo Ah, vamos lá, velho Vamos lá Tem condição não, velho Vocês viram Vocês viram o que rolou aí, velho Eu vou postar esse vídeo exatamente pra mostrar o que tá rolando aí, velho Vocês pegam o charro do cara aí Não tem base Não tem base Não tem base O cara tá 8 barra 0, velho O cara tá 8 barra 0, velho Eu vouitetço Bom bom, bom 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 Quente da bunda crente Vamos subir aqui No Achei que era um cara ali Nossa! Volta, volta, volta! Não! Ô merda! Droga! Errado! Vou seguir o look, velho! Onde que é a bunda? O redor tá livre! O que é isso aí? O que é isso? Mentira, velho! Roubou meu kill, velho! Sai fora! Não é possível, esse cara é muito ruim, velho! Não é possível um trem desse, não! Não tem base, não! É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado aí, eu vou deixar esse vídeo aí, não teve tanta graça porque esse cara sai destruindo todo mundo, ele tá dando tirinho em todo mundo, nunca vi isso, tem alguma coisa de errado, mas de qualquer forma fica aí, deixa nos comentários aí se você achou que esse cara é um hack, se esse cara simplesmente tá aquecendo a mira mesmo que ele é bom. E se você quer ver mais vídeos de Rainbow Six aqui, deixa nos comentários aí, beleza? Deixa seu like pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal pra não perder atualizações, ativa o sininho pra receber por e-mail e fui! Tchau! Tchau!